E aí rapaziada, aqui é o Kaique, e lembra aquele dia que tinha um jogo muito importante do seu time e você acabou não assistindo? Seja porque você não tava em casa, ou seja porque o jogo foi passado em um canal fechado? E eu te garanto que se você assistir esse vídeo até o final, seus problemas estarão resolvidos em quase 100% dos casos. E sabe porque eu falo isso com tanta certeza? Porque depois que eu descobri esse método, eu nunca mais te fiz esse problema. Seja em jogos do Palmeiras pra torcer, em jogos dos rivais pra secar, ou até mesmo dos times europeus pra acompanhar. E pelo contrário do que vocês estão pensando, o método é rápido e fácil. Fica comigo aí até o final, já se inscreve no canal, deixe seu like e vem comigo. Aí rapaziada, é bem tranquilo, é só você entrar no Instagram de vocês, entrar na barrinha de pesquisar e digitar jogos ao vivo. No caso eu digitei jogos, já apareceu alguns, vou clicar no primeiro pra mostrar, só que esse vai estar redirecionando a gente pra um site, que é onde eles vão transmitir o jogo ao vivo. Eu não recomendo tanto, eu recomendo mais um que vai redirecionar você pra uma outra página, que no caso é privado. Eu já até pedi pra seguir, que aqui nessa página, com certeza eles vão estar transmitindo o jogo pela própria plataforma do Instagram. O que é muito mais seguro, que não corre risco de pegar vírus no seu celular. Aí aqui, essa aqui vai estar passando do Liverpool e do Arsenal. Tem uma até aqui que os torcedores do Flamengo já vão conhecer, que é a Flá TV ao vivo. Então é isso, é bem tranquilo, fácil, é só você entrar no seu Instagram de itajogos ao vivo. E explorando as páginas aí, que com certeza uma vai estar transmitindo o jogo do seu time. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil pra vocês. Deixa o like, se inscreve e deixa nos comentários se vocês já conheciam. Divulga pros amigos também pra ajudar eles e fica ligado aí que vai ter muito mais conteúdo no canal. Tamo junto. Tchau. Tchau.